E aí, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, porque eu vou ensinar agora pra vocês como que canta o meso da música Bela História. E eu espero que vocês gostem, aprendam e cantem um monte essa música. Agora a gente tá no solo, né? É um solo de tenor. E é uma grande estrofe, então a gente vai ter muito tempo aqui olhando um pra cara do outro. Eu vou ficar cantando junto aqui o solo pra não ficar aquele vácuo, né? Vamos lá! E tudo nessa terra é feito pra adorar pra sempre Quanta alegria penso nos meus filhos Brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim Eu sinto segurança ao imaginar Que a maldade não existirá no coração dos homens Eu sei que perto eu terei os meus amigos Que eles não vão embora Um beijo pros meus amigos que estão longe, tô muito saudade de vocês Já ouvem uma distância que desuna A casa fica cheia e sempre estará Repleto de alegria e eterna gratidão Aquele que nos trouxe aqui Aquele que nos permitiu entrar as portas Agora a gente vai entrar pra valer, tá? Que a glória seja dada a ti Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras Pra desfrutarmos alegria eterna no Senhor Ah, uh, 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 uh Ouço os moradores com seus instrumentos Tocando com vontade Cantam a mais bela música que eu já ouvi Suas poesias não carregam mais a dor Saudade é palavra arrancada de seus corações Hoje cantam plenitude de amor Louvores ao dozo Deus Resumem a canção Digno é o Cordeiro de Deus Sobre a morte vencedor Agora as mulheres Nos devolve a nossa bela história História de amor Digno é o autor da alegria A ele a nossa eterna gratidão A nossa eterna gratidão Aqui eles não vão embora Não há doença que os atinja Não há distância que desula A casa fica cheia E sempre estará De alegria e eterna gratidão Aquele que nos trouxe aqui Aquele que nos permitiu entrar nas portas Como herdeiros De seu reino de amor Senhor Que a glória seja dada a ti Cordeiro que nos resgatou Em terras estrangeiras Pra desfrutarmos Pra desfrutarmos a alegria Eterna no Senhor Sobre a morte vencedor Nos devolve a nossa bela história História de amor Oh Na-ra-na-na-no-na-na-na-na A Ele A Ele é a nossa eterna gratidão A nossa eterna gratidão Então é isso, esse é o meso do Bela História, da música Bela História. Então, gente, já sabem, gravem pra gente quando vocês estiverem cantando essa música e curtam e compartilhem as nossas redes sociais e sejam ali ligadinhos com a gente, beleza? Um beijo e até a próxima. E aí